A fraude acontecia desde 2014, mas só foi descoberta quando um aluno da instituição pediu reembolso financeiro do FIES. O sistema da instituição de ensino superior, que teve o nome em sigilo, informava que o pagamento já havia sido feito, quando nenhum valor tinha sido devolvido a estudante. Isso acontecia porque Max Diego de Mello, funcionário do setor de informática da empresa, burlava os pagamentos. Foi um golpe que durou por cerca de 3 a 4 anos, desde 2014, que essas fraudes vinham sendo praticadas. E só foi descoberta quando uma aluna, que havia efetuado o pagamento dessas mensalidades durante a suspensão do FIES, compareceu à instituição para pedir o reembolso e nesse pedido, nessa solicitação, foi verificado que os valores que ela tinha pagado, não tinham sido realmente depositados na conta ou na tesouraria da instituição. Aquiles Alberto, também estudante da instituição, se passava por funcionário, contratado para negociar as dívidas dos alunos. De acordo com os alunos, ele se dizia ter sido contratado pela instituição para ficar responsável por essas cobranças de mensalidades atrasadas, com o oferecimento sempre de um desconto. O prejuízo dado à instituição nesses 3 anos gira em torno de meio milhão de reais. De acordo com a delegada, um outro suspeito está sendo investigado. Além dos dois rapazes, duas mulheres, esposas dos suspeitos, também foram presas. Com eles, foram apreendidos computadores e dois carros. Nós não tínhamos ainda informações concretas acerca da dimensão da participação delas. Foram quatro prisões temporárias justamente com o objetivo de esclarecer melhor a participação de cada um e definir a responsabilidade de cada um. Obrigado. Obrigado.